Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Arthur Nordeste no TV É com muita alegria pessoal que eu trago mais um vídeo aí pra vocês Então vem com a gente acompanhar esse vídeo aqui Deixando seu like, deixando seu comentário Eu leio todos eles, beleza? E hoje pessoal a gente veio tá aqui fazendo uma limpeza aqui A gente puxou o piso praticamente inteiro aqui desse compartimento aqui Ficou esse aspecto verde que vocês estão vendo aqui Eu não sei o porquê, tá pessoal? Eu não sei o porquê, né? Logo após que a gente puxou o piso aqui A gente aguou, né? Colocou uma água e já tirou, né? E pessoal, a gente esperou dois dias após puxar esse piso aqui Pra colocar as coisas, né? Pra cá Tudo que a gente tem, pessoal Tá no outro compartimento que a gente já puxou o piso, tá? Esse daqui a gente decidiu não queimar Por causa da economia, pessoal Porque o cimento que a gente ia usar aqui pra queimar Que gasta um saco de cimento pra queimar, sabe? A gente usou, ao invés de queimar esse cimento aqui A gente usou o cimento disponível pra O quadro da energia Já já também neste vídeo a gente vai mostrar o resultado que ficou ali do quadro Pra colocar aquele padrãozinho da energia Beleza? E ficou com esse aspecto verde, pessoal Não sei o porquê que ficou, né? Eu nunca ouvi falar Se for sincero pra vocês Não sei se é a qualidade da areia Não sei, mas Pra mim o aspecto, a aparência é o de menos Só de ser bom de limpar Só de não ser aquele chão batido Pra mim já É muito bom Você poder colocar um móvel seu Uma coisa ou outra Uma cama, um guarda-roupa E ficar bonzinho, né? Ficar bom de limpar Bom de varrer É bom demais E a gente jogou, pessoal Aqui um sabão Um sabão Daqueles pacotes, né? De sabão em pó Ó Aqui, ó Já tá limpando Não vai sair, pessoal Não vai sair Ó Pelo que eu tô vendo aqui Não vai sair Talvez com uma Com uma água sanitária saísse, né? Mas a gente não tem, pessoal Aqui E também, pessoal A gente tá só limpando mesmo Pra colocar os móveis, né? Assim como o outro Compartimento que a gente puxou O piso queimado ali Na cor vermelha Quem aí lembra Né? Quem aí lembra bem Que a gente A gente É Limpou depois Antes de colocar alguma coisa lá Né? E é isso aí, pessoal Essa janela aqui, ó Que vocês estão vendo aqui Já já retomam aqui A limpeza Depois eu vou trazer a cama Pra cá O guarda-roupa Depois que tudo estiver Limpo aqui Essa janela aqui É Quem aí lembra Daquelas tábuas Dos andimes Improvisados Que a gente tava fazendo Que a gente tava furando O buraco Tá aqui até um buraco Aqui, ó Na parede Né? E o outro aqui, ó Eu coloquei esse plástico aqui Só pra não ficar Né? Brechas, buracos Tá aí outro Né? Aqui, pessoal Tinha os andimes Usou as tábuas Os pedreiros Tavam subindo em cima Aí o que que a gente fez? A gente não tava mais Utilizando essas tábuas E também, pessoal Essas tábuas Elas Já tá um pouco, né? Ultrapassadas E tinha risco Do pedreiro subir Quebrar De repente o pedreiro Tá lá em cima Trabalhando E a tábua quebra Aí Não é recomendado A tábua Acho que é de pinha Né? Essa tábua aqui Se eu não me engano É tábua de pinha E com um tempo Ela Não fica resistente mais E aí a gente Serrou ela em três Aqui era uma Tábua A gente serrou Ela em três E Aqui é uma e meia Pessoal Uma tábua e meia Tem meia tábua ali ainda Mas não dá pra fazer outra janela E ela tá pregada na parede Pessoal Aqui ó Tem um prego aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Outro ali Tá cheio de prego na parede Ela tá pregada Ela não Tem drobaliça Não tem forra Né? Mas só de Tá protegendo a sua casa É É bom, pessoal Só de tá protegendo É melhor que os tijolos Né? Vamos combinar que Essa janela aqui Ela É melhor que os tijolos Né? E já já, pessoal Nesse mesmo vídeo ainda A gente vai Mostrar o O padrão da energia O quadro da energia, né? A gente É Pra tá fazendo o pedido Né? Aí E eu tenho muito que agradecer Pessoal A colaboração de vocês, tá? O meu WhatsApp provisório Pra você entrar em contato Diretamente comigo Eu tô deixando ele Nesse exato momento Aí na tela do vídeo Você vê na tela agora Aí ó Esse WhatsApp aí Você entra em contato E fala Arthur, eu lhe ajudei Ele mandei o comprovante E E você É Não viu no outro WhatsApp Que seu celular Você não tá com ele Ele tá ainda na assistência Mas tá aqui O comprovante aqui Ou então você manda só uma mensagem Porque tem gente que às vezes tem dificuldade Arthur, eu não consegui lhe mandar o comprovante Mas eu lhe ajudei Aí eu vou lá no aplicativo Pior que não dá Nem pra mim entrar no aplicativo Eu não tenho acesso a ele Tá no celular Mas só de você deixando uma mensagem Eu já vou anotar no papel Quando o meu celular sai da assistência Quando eu tiver o valor de 350 reais Aí a gente vai tá Chegou uma ajuda pessoal Pra campanha aí do Do celular Chegou 20 reais de uma pessoa Depois eu confiro direitinho O nome da pessoa E também chegou outra ajuda De 5 reais também E eu vou olhar com calma Direito Porque assim pessoal Essa ajuda de 20 A pessoa entrou em contato A de 5 reais Talvez a pessoa A que ajudou com 20 reais Ela entrou em contato Nesse WhatsApp Que eu deixei na tela do vídeo A pessoa que mandou 5 Provavelmente ela entrou em contato Pra avisar Arthur Ele mandou essa ajuda No outro Aí eu não tô sabendo quem é Mas depois eu organizo Com calma Tudo direitinho E pessoal Eu não esqueço De nenhum de vocês Obrigado mesmo A todos vocês Obrigado a Thay Dutra Que deu um presente maravilhoso Pra minha filha Minha filha tá muito alegre Com o presente de Natal Que ela ganhou É uma alegria grande pra ela Né E Ela tem um canal pessoal Né Lá de Portugal Né Thay Dutra No título do vídeo E também aí na descrição Né J.E. Construções Que é o Meu cunhado que fez Que fez o quadro ali Da energia Né Pra colocar o padrão Da energia lá Aquela caixa E ele Também né Me deu essa força Pra mim E pra minha esposa E ele tem um canal Pessoal O canal J.E. Construções Também Na descrição E no título do vídeo Né pessoal E eu tenho muito Que agradecer a vocês Pessoal Agora eu vou seguir Aqui Na limpeza Aqui Né Que é pra Pra gente Vim pra cá Pessoal Desligar a mangueira Um pouco Só pra me falar Outra coisa Pra gente Vim pra cá Né Colocar a cama E tal E não ficar Aquele cheiro De cimento Aquele cheiro De construção Nem a gente Tá limpando Primeiro E é isso aí Pessoal Agora Vamos continuar Acompanhando aí O vídeo Já já A gente mostra Como é que ficou O resultado Eu já sei Que não vai ser Muito legal Porque só o que dá Pra ver Agora já Já não Saiu aquela mancha Verde Né Mas é como eu digo Isso pra gente Não importa Né Se ficasse todo verde Eu achava Era bom Porque aí já era A tinta do piso Aí já Não ficou todo Mas tá bom Muito obrigado A todos E vamos lá Já já O quadralho da energia Eu mostro direitinho Pra vocês E aqui está Meus amigos E ficou dessa forma O piso aqui Aquela mancha verde Ela não saiu Mas é como eu falei Pra gente Não importa O importante É que está Bem melhor De estar limpando Comparado Aí ao chão batido Né Que é apenas O aterro E aqui pessoal Pegou Três sacos De cimento Tá E a gente Fez uma massa Bem boa Sabe Bem Com areia grossa E tudo mais Né Areia que a gente Foi pegar no rio Aqui meus amigos Ficou faltando Aqui a entrada Aqui ó Aqui ficou faltando A entrada Que é pouca coisa Né E aqui Quando a gente For fazer Esse corredor Aqui Que fica Aqui na frente Do banheiro Né Esse corredor Aqui Que passa Lá pro outro Quarto A gente Completa Eu gostei Pessoal Do resultado E pessoal Como eu falei Pegou aqui Três sacos De cimento E pegou Mais Um saco De cimento Lá pra fazer O quadro Da energia Tá pessoal E a gente Vai agora Tá Mostrando pra vocês Lá o quadro Da energia No total A gente Gastou Quatro Sacos Né Se for contar Três aqui Desse compartimento Mais um lá Do quadro Da energia Que eu vou Tá mostrando Agora Valor Pessoal Que a gente Tinha em caixa Né E a gente Comprou Aí Tá A gente A gente Agradece Demais A todos Os doadores Colaboradores Né Através Das doações A gente Vem conseguindo Tá Realizando Nosso sonho Né Nossos objetivos Tá ali A janela Lá Que já É bem melhor Do que tijolos Não dá pra abrir E fechar Né Normalmente Mas já é uma coisa Maravilhosa Pra gente É uma alegria Né Eu fiquei muito contente Pessoal O chão mesmo Ficou Sabe Ficou Forte mesmo Né Não ficou Oco Não ficou Se desmanchando Aqui Pode lavar Pode varrer Não se desmancha Não se descasca Né Aqui tá limpo A gente já lavou Com sabão Em pó Né Já tá limpo Tá bem cheirosinho Inclusive Tá só no ponto De trazer pra cá A cama Já o guarda roupa Já tá bom demais Esse piso aqui Esse contrapiso aqui Né E agora E agora pessoal Vou mostrar lá O quadro da energia Tá Aí pra você Estar Acompanhando aí E ver como é Que ficou lá Beleza E pessoal Vocês podem até Se perguntar O porquê Que um pegou Quatro sacos de cimento Que é o que tem Piso queimado E porquê Que aquele contrapiso Do outro quarto Que não é queimado Pegou três Pessoal Porque gastou um Tá Gastou um Pra queimar Misturando com Lá o xadrez Então pessoal Lá Por isso que pegou quatro Tá Naquele outro Pegou só três E né Ao invés da gente Queimar A gente usou Um cimento aqui Pra fazer Essa Essa coluna E o trabalho Pessoal Ficou muito bom Né Ficou um trabalho Maravilhoso Muito reto Muito Muito bom Muito reforçado Né Fui revocado aqui Pelo menos por fora Porque foi o que o cimento Deu Né Eu tô muito contente Pessoal Realmente Pra gente É uma alegria Né Aqui foi feito Um baldame Muito bom Né Aqui vocês Vê três fiadas Mas tem mais Do que três Pessoal Tá Tem quatro Ou é cinco Não tô recordando Agora Mas tem bem Mais fiadas Lá pra baixo É um baldame Que dá um reforço Muito bom E aí Evita Do vento Levar essa Colunazinha E tá aqui Pessoal Padrão Falta só Instalar caixa A caixa Tá aqui A coluna Pessoal Falei padrão Padrão Tá ali guardado Tá aqui A coluna Já feito O padrão Tá ali Guardado Ali dentro Né Tá só no ponto De instalar ele Aqui Né E A gente Logo logo Tem energia elétrica Aqui em casa Tamo junto Pessoal Muito obrigado Tá E é isso aí Tchau